E muitos de vocês têm me pedido para mostrar como que eu faço as minhas conservas. Eu picolho muita coisa na minha horta, então eu gosto de poder guardá-las e consumir depois no inverno, no ano seguinte. Não sou, gente, expert nesse assunto, eu também estou aprendendo. Eu tenho feito conservas de beterraba, também faço às vezes de cenoura, vagem e também pepino, é claro que é o clássico. Então a primeira coisa que você precisa, é claro, é o alimento que você quer fazer conserva. Eu tenho colhido muita vagem esse ano, muita mesmo, ainda tenho bastante para colher. Então aqui eu tenho uma bacia gigante de vagem roxa e amarela e depois eu lavo bem lavadinho, faço a mesma coisa com os outros alimentos. Eu não cozinho antes de colocar, de fazer a conserva. Beterraba. A beterraba eu sempre cozinho ela antes, então eu cozinho ela quando ela está macia, eu descasco e corto em pedaços. Em termos de utensílios, eu uso vidros que eu comprei anteriormente com servas, sei lá, com servas de pepino, alguns chucrutes. Então eu reutilizo esses mesmos vidros, que eu sei que são vidros seguros para fazer conserva, porque a gente vai ter que ferver, ferver bastante. Então tem que ser vidros que você sabe que não vai quebrar. Outra coisa que você precisa é uma panela. Eu tenho essa panela aqui bem grandona, que daí eu posso fazer de 3 a 4 vidros ao mesmo tempo. Recomendo ter tipo uma peneira, alguma coisa para colocar no fundo da panela, para que os vidros não batam no fundo. Se você não tem, depois eu vou dar outra dica, que a minha irmã, por exemplo, usa, eu já vi outras pessoas usando. E eu também tenho esse pegador aqui, que eu super recomendo. É muito, muito bom, porque é muito mais seguro, porque a gente vai lidar com água quente, com fervura e faz todo o processo muito mais seguro. Então a primeira coisa que você precisa fazer é lavar bem os vidros, que você vai fazer a conserva, a tampa também e aí ferver. Eu lavo, aí coloco aqui na panela a água fervendo e deixo eles fervendo por pelo menos 5 minutos. Isso é para que você esterilize bem o vidro, para que nenhuma bactéria, outro organismo perigoso cresça aí no vidro. Agora que a gente esterilizou, o que eu faço aqui é a salmoura. Essa salmoura aqui é a que vai temperar essa conserva. Eu uso essas quantidades aqui, que é sempre um litro de água, meio litro de vinagre, vinagre branco, o vinagre normal que a gente tempera a salada, sal e açúcar. Eu vou deixar as quantidades aqui direitinho escritas também aqui embaixo na descrição. Agora aqui nos vidros esterilizados a gente vai acrescentar, por exemplo, esse aqui eu vou fazer uma conserva de vagem, então eu vou acrescentar a vagem. E opcional, eu gosto sempre de acrescentar alho, folhas de louro e pimenta. Às vezes eu não tenho, faço só mesmo com a salmoura. E aí você vai colocar a salmoura e deixar um espacinho de mais ou menos 2 centímetros, não vai preencher até o topo do vidro, deixe mais ou menos 2 centímetros. Coloca a tampa, eu sempre coloco a tampa, e aí eu viro o vidro para certificar de que ele ficou fechado, né, que não está vazando. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui com a beterraba. Essa beterraba aqui está cozida, como eu falei, eu sempre faço com beterraba cozida. Essa salmoura aqui dá mais ou menos para fazer 4 vidros, 4 conservas. Agora que eu já tenho as conservas aqui prontinhas, eu vou retornar elas aqui para a panela de água quente e eu vou ferver esses vidros. Essa parte aqui é muito importante porque é como se fosse um processo de pasteurização para que você evite que qualquer bactéria ruim cresça ali no alimento. Isso daqui é que vai fazer a sua conserva durar até 2 anos sem estragar. Como eu falei lá no início, eu coloco uma peneirinha no fundo da panela para que os vidros não fiquem direto no fundo da panela, porque daí quando ferver eles vão começar a balançar e podem bater um contra o outro e quebrarem. A minha irmã, por exemplo, o que ela faz é colocar um pano no fundo, um pano de prato. Quando começa a ferver, quando você vê ele que está fervendo, né, que a água está cozinhando, eu marco 10 minutos. Então eu deixo fervendo ali em banho-maria por 10 minutos. E o que você vai perceber é que a tampa deu quase que uma enxada e isso é um sinal de que realmente fechou, que criou um vácuo e que a sua conserva está ótima para ser guardada aí por até 2 anos. Eu gosto sempre de colocar o mês e o ano, né, que eu fiz a conserva, porque para daqui, sei lá, 6 meses ou daqui a um ano eu lembrar, mais ou menos, ou saber, né, quando que eu fiz a conserva. Eu costumo guardar as minhas conservas no porão. A gente mora em apartamento, mas aqui no prédio a gente tem um porão lá embaixo que cada morador pode usar. Então é um lugar bem fresquinho, mas também não é necessário. A minha irmã, por exemplo, mora aí no Brasil e ela não guarda em porão. E as conservas dela sempre estão maravilhosas, mesmo depois de um ano. E como eu disse lá no início, eu ainda estou pesquisando, aprendendo novos métodos, ver como fazer a conserva de outros tipos de alimentos. Espero nos próximos anos me educar mais em outros processos, né, de preservar os alimentos. Eu também tenho feito aquele processo de branqueamento, de congelamento, onde você mantém, né, mais a cor e o valor nutricional do alimento, mesmo congelando ele. E o que eu quero fazer nas próximas semanas também é fermentação. Mas isso eu ainda estou aprendendo. E assim que eu tiver resultados positivos, eu venho aqui e compartilho com vocês, é claro. Então era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Beijos e eu vejo vocês, é claro, no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.